Oi, oi pessoal! Eu sou a Jane Bela do blog da Bela Oficial e eu quero dizer que é um prazer enorme ter você aqui comigo. Você tá aí buscando maiores informações sobre cartonagem com forração em papel, mas você não sabe qual papel utilizar, fica toda perdida nas medidas ou então quer apenas fazer uma pecinha simples, rápida e fácil, somente para você ganhar uma graninha sem ter dor de cabeça? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer uma peça muito simples, muito prática, que você faz com sobra de papelão, todo mundo ama e fica muito fofo. É um chaveirinho mini post-it. Esse vídeo foi uma sugestão de uma pessoa que me segue lá no Instagram, foi resultado de uma das nossas enquetes. Então, se você ainda não me segue no Instagram, clica aqui embaixo nesse link para você ir lá me seguir e também participar das nossas enquetes. Vai que a dúvida, vai que a tua sugestão vira um vídeo, tá bom? Bom, a gente vai seguir logo depois da vinheta, a gente já começa o nosso passo a passo, tá bom? Bom, para a gente fazer esse nosso bloquinho post-it e chaveiro, nós vamos precisar de gabarito de 3mm, fio de cabelo, estilete, régua de aço, a nossa espátula de silicone, folhas brancas, a arte, né, no papel já impresso e o papelão cinza já cortadinho nas medidas. Não posso esquecer, claro, da cola e do pincel, cola branca extra, rolinho e pincel, tá bom? Então, a gente vai colocar essas coisas aqui para o ladinho e nós vamos começar o nosso passo a passo. Vamos lá, deixa eu só pegar esse pedacinho de papel kraft aqui para poder não melar minha voz de corte. Bom, o primeiro passo é blocar as folhas, certo? Nós temos aqui folhas brancas, daí você vai fazer o seguinte, nós vamos posicionar pedaços de papelão cinza somente para poder ajudar, tá? Somente para poder ajudar. Você pode prender com isso aqui, certo? Você pode prender também com uma outra coisa, mas alguma coisa. Na verdade, o que você precisa é prender com algo que fixe, né, que deixe assim bem presinho. Pronto, depois você vai passar leves cortes aqui, nesse sentido, no sentido oposto. Depois você vem com a cola de blocar e passa aqui, deixa eu só colocar aqui, e passa aqui nas folhas brancas. Dá umas duas ou três de mãos, que quando você acabar, quando secar, na verdade, você vai ter um bloquinho tipo esse aqui, tá bom? Então, prontinho. Se você não tiver cola de blocar, você pode utilizar a cola extra, branca extra, tá bom? Não tem problema. Eu prefiro a cola de blocar que eu acho mais resistente. Já fiz alguns testes com a cola extra, colou, mas de vez em quando fica soltando umas folhas. Então, por isso que eu prefiro a outra. Vamos lá. Nós já temos aqui a nossa arte impressa. Na verdade, eu tenho aqui duas artes que eu fiquei muito em dúvida do que, de qual eu faria. Mas, como eu decidi fazer uma caixinha, certo, tipo essa daqui, para os dias dos professores. Só que com essa arte, tá, ela já está aqui até quase prontinha, ainda não está pronta. Com essa arte, eu escolhi essa daqui, tá certo? Mas essa daqui, gente, eu acho muito linda. Pronto, vamos lá. Esse aqui é um estorjinho. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um estorjinho com um post-it, um mini post-it chaveirinho. Não é? Aquele que vocês já viram lá. Bom, para a gente começar, a gente vai fazer o seguinte, certo? Nós já fizemos a blocagem. Aí, você vai posicionar, certo, a sua arte nesse sentido. Não esquece que a parte que está impressa fica para baixo. Ah, uma dica muito importante. Digamos que você não tenha, não saiba fazer essa arte aqui, né? Essa arte daqui eu fiz no Word e eu ensino lá para os meus alunos do curso Caixa Sem Segredos. Eu ensino todos os detalhes de como criar essas artes. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer tipo essa daqui, ó. Essa aqui também é uma peça que eu ensino lá para os meus alunos. Você pode forrar o bloquinho todo branco, certo? Ou de uma ou outra colisa. Depois, você pega a arte e imprime em um papel fotográfico que cola somente na frente, né? Do mini post-it. Vai ser basicamente isso aqui, ó. Certo? Essa parte daqui. Essa foi uma caixa que eu fiz, né? Para o Vitor de 10 anos. Para colocar coisas, né? Brinquedinhos, né? Infantis. Foi a lembrancinha do aniversário de 10 anos dele. E essa caixa eu também ensino lá no curso. Mas essa maletinha, na verdade, né? Porque isso aqui é uma maletinha. Vamos lá. O que a gente vai fazer, certo? Eu já marquei aqui, ó. Mais ou menos. O lugar que eu quero que o meu papel, ele fique. Tá certo? Eu já marquei. Bela, por que você marcou? Porque ele tá... Ele tá meio curtinho, né? Na hora que eu fiz a arte, eu fiz um pouquinho curtinho. Por isso que eu não vou fazer com o método tradicional. Que é colocando o gabarito de um e meio aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar cola, certo? No papelão. Veja como é simples. Muito simples. Pronto. Nós já temos aqui a nossa capinha já prontinha. O que que nós vamos fazer agora? Vamos, com a fio de cabelo, certo? Tirar aqui esse pedacinho. Se você não tiver fio de cabelo, você pode cortar, certo? Deixando uns 3 milimetrozinhos aqui, que já é o suficiente. E aí E aí E aí E aí Pronto, nós já temos aqui o nosso bloquinho já montadinho, olha que coisa linda, vai ficar uma confura. Ah, detalhe muito importante, vou colocar as medidas todas aqui embaixo, tá? Embaixo do vídeo, porque daí vocês podem anotar direitinho e fazer tudo certinho. Eu vou deixar as medidas do papelão, vou deixar as medidas do bloquinho, tá bom? Vamos, agora o que nós vamos fazer, certo? Deixa eu só colocar essas coisinhas para cá. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora colar a guarda. Opa, lembrei de uma coisa, antes da gente colar a guarda, a gente precisa, óbvio, colocar o nosso elástico e o nosso penduricalho, que a gente vai colocar também o, né, o negócio de segurar para fazer o chaveirinho. Bom, aí o que eu fiz? Eu coloquei um outro, cortei um outro pedaço de guarda, certo? Somente na parte de baixo, porque como essa daqui vai colar o papelão, então não precisa. O papelão não, o bloquinho, as filhas. O que eu vou fazer? Eu vou pingar aqui uma gotinha, certo? Eu vou pingar uma gotinha de cola instantânea, certo? Só para andar mais rápido. E aí eu vou segurar aqui com essa pontinha aqui. E aí Uma vez feito isso, é só a gente agora colar o nosso bloquinho, que ele vai ficar assim. Olha que coisa lindinha! Bom, antes do bloquinho, claro, a nossa guarda. A gente vai fazer isso aqui. Segura um pouquinho e o nosso chaveirinho mini post-it está prontíssimo. Bom, se você quiser saber mais sobre o curso Caixa Sem Segredos, o curso onde eu ensino essa técnica, essa técnica fantástica de, inclusive, ter o efeito aqui metalizado, tá vendo? Que top, que linda essa caixa. Olha que perfeita essa daqui. Você pode clicar no link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, e conhecer um pouco mais, tá bom? Beijo da Bela e até mais. Tchau! Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de me seguir lá no Instagram e aproveita e compartilhe esse vídeo, se foi útil pra você, tá bom? Beijo da Bela e até mais. Tchau!